Oi, gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. O dia hoje vai ser dedicado à reforma da Previdência. Agora, de manhã, os governadores se reúnem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e podem tratar desse assunto. À tarde, o próprio Paulo Guedes vai à Câmara dos Deputados, à Comissão de Constituição e Justiça, explicar o texto da nova Previdência aos parlamentares. A gente tem também o presidente Jair Bolsonaro, que reúne o Conselho de Ministros. No Rio de Janeiro, operação da Polícia Federal de Combate à Lavagem de Dinheiro, vinda do tráfico de drogas. Em São Paulo, reunião do vice-presidente, general Hamilton Mourão, com empresários na Fiesp. E em todo o país, o aumento em mais de 200% do número de casos de dengue. Essas e outras informações você tem ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos.